Oi gente, graças e paz de Deus, sou a vida de vocês, minhas queridas do meu canal. Amanhã é domingo, pai e a mãe vem almoçar aqui em casa e o almoço vocês já conhecem muito bem porque já tem o vídeo no canal, vai ser dobradinha. Não vou mostrar então o preparo de dobradinha para vocês porque já mostrei, mas eu quero que vocês venham comigo e acompanhem o preparo da sobremesa. É uma sobremesa muito simples. É o sagu. O sagu é um prato típico que surgiu na Serra Gaúcha, então é um prato típico gaúcho. E é um prato muito apreciado em toda a região sul do Brasil. Vocês aí, minhas amigas de Brasília, de Goiás, eu sei que já me pediram receita do sagu quando eu estava morando aí em Brasília. E agora vocês vão poder ver o preparo do sagu, que como é a descrição dele, esferas de fécula de mandioca, que vai ser preparado no vinho tinto, que em geral escolhe-se o vinho suave para fazer o sagu. Eu gosto do seco, então o vinho que eu escolhi foi o vinho tinto seco. Vem comigo, vamos fazer sagu e vamos fazer o nosso domingo melhor, mais doce, já que estamos todos de quarentena e precisamos estar juntos com aqueles que nós amamos de vez em quando. Como o pai e a mãe também estão de quarentena e eles estão dentro do sítio e o sítio é aqui pertinho, são os únicos que podem nos visitar. E aí a gente tem que aproveitar para estar junto. Gente, graça, paz de Deus sobre a vida de vocês e segue a receita do sagu aí. Deixa eu ver o melhor ângulo aqui, que não pegue a luz assim. Então gente, em vez de você fazer todo aquele passo e deixar o sagu um tempão de molho para ele crescer, coloca direto numa água fervida que cubra ele. De vez em quando dá uma mexidinha assim, ó, com o fogo desligado mesmo, tá? Só para que ele enche. Agora ele já cresceu, vou lavar, vou tirar dessa água e vou para o segundo momento, então, que é do preparo do creme em si. Então aqui é tudo prático, né? Como eu disse para vocês, olha só. Esperei ele crescer, cresceu, lavei, coloquei aqui. Deixa eu pegar uma colher. Ah, eu estou numa posição muito ruim de luz. Aqui, ó. Tá? É coisa prática. É prato de gaúcho. Sobremesa que tu tem aqui no Rio Grande do Sul, em qualquer churrascaria, qualquer restaurantezinho de estrada que tu entrar, vai ter o bom e agradável. Sagu. Ó, gente, tá? Um copo de água, uma xícara de água. Um copo de água, uns cravinhos, pode colocar uma canela também de pau. No caso, eu não vou colocar porque eu não tenho. Uma xícara de açúcar, tá? E agora, eu vou ligar esse fogo. Aqui. Pronto. Agora ligou. Como eu disse pra vocês, eu tô fazendo almoço de domingo, então assim, ó. Esse fogão tá cheio de coisa. Família vem comer aqui. Família, pai e mãe, né? Nós estamos de quarentena e eles também. Então, a gente tem contato com eles porque eles estão aqui num sítio bem próximo do nosso. E aí, então... Bom, gente, agora é o seguinte. O bom gaúcho, tá? Gosta de sagu de vinho. Eu comprei esse bordô seco. Mas não é esse que o pessoal faz. O pessoal faz com o suave. Só que eu gosto com esse vinho, com o seco. O que que acontece com o seco? Ele fica mais amargo. E aí você precisa o quê? Você precisa, então, daquele creminho maravilhoso, né? Que nós vamos fazer, porque precisa colocar junto uma dobradinha do creme com o sagu. Agora, não tem mais nada pra mim fazer. Só deixar ferver até as bolinhas começarem a ficar transparentes. E eu tenho uma dica maravilhosa bem pro finalzinho. Mas eu conto pra vocês só no final do preparo. Então, gente, pra fazer o molhinho, né? Então, nós vamos precisar desses ingredientes aqui, ó. É duas gemas que já estão aqui dentro com um pouquinho de leite, tá? Quatro colheres de sopa de amido de milho. E um leite condensado. Se tu não gosta muito doce, tua família não gosta muito doce, põe só metade. Aqui tá as clarinhas que sobraram. O que que eu faço pra apressar o processo todo? Eu já coloquei o leite aqui, um pouquinho de leite aqui. Vou colocar as quatro colheres de damazena e vou passar no mix. Não precisa, tá? Você pode botar tudo dentro da panela, esperar ferver. Mas quanto isso, ó, o leite já tá fervendo lá. E quando despejar já vai tá quente e vai ser mais rápido. Entendeu? Então eu faço isso pra realmente agilizar o processo. Então, gente, ó, as quatro colheres de sopa do amido de milho já está aqui. Eu não quero que empelote, também não quero ficar mexendo lá. Vou vir aqui com o meu mix. Você pode passar no mixificador. Isso vai o quê? Isso vai te agilizar o processo, tá? O leite vai lá com o leite condensado e vai pro fogo. O leite condensado tá aqui, mas o leite já tá, ó, lá no fogo. Tá? Vamos passar aqui e já vamos pra lá. O meu leite já tá aqui, já está no fogo. O resto tá batidinho aqui, ó. Tá? Com isso, o que que acontece? Não tem chance de empelotar, né? De embolorar. O meu sagu tá cozinhando. De vez em quando eu venho aqui e dou uma mexidinha. O cheiro é formidável. Tá uma delícia. O meu saguzinho tá aqui cozinhando, ó. Ainda tá bem branquinha as bolinhas, então vai um tempo aí. Enquanto isso, vamos pro preparo do nosso creme, que algumas pessoas dizem que a gente chama um creme inglês. Nem sei se é, tá? Mas é um creme que a minha mãe faz pras tortas aqui da nossa casa. E eu vi outras pessoas na internet fazendo o mesmo pra questão do sagu e eu achei legal. E vou fazer com vocês aqui. Ó o sagu lá, gente. Olha lá. E agora aqui, tô colocando o leite condensado no leite. Desculpa a iluminação, já começou a entardecer. É de noite. O pessoal vem amanhã, hoje é sábado. O pai e a mãe vem amanhã. Então, bastante. Tudo, tudo, tudo. É a fama da dobradinha, né? Quiseram dobradinha. E aí eu não vou mostrar o preparo da dobradinha, porque já tem vídeo aqui. E vou mostrar pra vocês, então, a sobremesa. Agora esse leitinho, ó. Tá com leite condensado. E eu vou esperar ele ficar bem quente. Pra depois eu ir colocando devagarinho a nossa misturinha. E só engrossar ele e partir pro abraço, porque vai ficar bem prático. Enquanto isso, o nosso saguzinho cozinhando. Aqui, minhas amigas de Brasília, minhas amigas de Goiânia, de Goiás, de Goiânia. Me pediram, né? A receita tá aqui. E eu sei que toda gauchada sabe fazer de cor e salteada. Mas, nem todo mundo que assiste o canal hoje é só do Rio Grande do Sul, né? Ainda bem, graças a Deus. O canal tá crescendo e eu tô bem contente com isso. E aí, resolvi, então, colocar pra vocês uma sobremesa típica do nosso estado. Gente, não precisa esperar ela ficar bem, bem, bem transparente pra desligar. Pode desligar um pouquinho antes, porque ela continua cozindo depois no calor. Mas, por hora, ela vai cozinhar mais um pouco aqui, viu? Não, não está ainda ficando transparente, tá? Vamos esperar nosso leitinho e esquentar mais um pouco. E aí, a gente vai colocar nossa misturinha dentro do leite. Bom, gente, o que que já aconteceu aqui? Ó, como eu disse pra vocês, eu coloquei uma canelinha, tá? Podia ser uma essência de baunilha. Na verdade, até combina mais. Agora eu vou cozinhar, porque agora, realmente, eu tenho que ficar mexendo, né? Até essa gema cozinhar, essa maisena e tal. Mas, ó, ele já tá ficando. Um creme bem lindo, ó. Tá? Esses pedacinhos aqui são da canelinha em pó que eu coloquei. E o nosso sagu já tá pronto. Deixa eu ver aqui, ó. Tá? Não estão todas as bolinhas transparentes, mas elas vão ficar. E qual é a grande dica que eu falei que eu tinha pra vocês bem pro finalzinho. Enquanto tu desligou ele e ele ainda vai cozinhar. Enquanto ele tá quente, tá? Ainda, tu vai vir, então, com uma xícara de vinho. E vai botar no final, depois que tu já desligou. Vai permanecer o sabor do vinho. Esse vinho último que tu vai colocar não vai ferver. E você vai ter um sagu muito mais saboroso. Muito mais forte o sabor dele da uva e do vinho. Apesar que ele vai esquentar. O álcool vai, sim, evaporar um pouco. Mas você vai ver que o sabor é muito mais gostoso. Se no finalzinho tu fizesse a minha pequena dicazinha de quem gosta de sentir o gosto realmente do vinho no sagu. Então, aqui sim, ó. Já coloquei mais um pouquinho. E agora sim, eu vou abafar. E vou deixar ele nessa infusão. E desse vinhozinho é bordô seco. Gente, fica uma delícia. Façam aí na casa de vocês. Enquanto isso, o nosso creminho, ó. Já tá pronto. Tá? Se você não quiser ficar sentindo esses pedacinhos de canela, você pode passar o mix aqui de novo. Mas eu não vou. A gente não se importa aqui em casa. A gente gosta bastante. Olha esse creme, gente. Pra comer com esse sagu. Nossa, tá demais. Muito, muito, muito bom. E essa, então, é a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês façam aí na casa de vocês. E que vocês provem o prato. O delicioso sagu gaúcho. Tá bom? E com o bonuzinho de colocar, então, um vinhozinho a mais no final. Gente, meu provador oficial. E daí, amor? Tá bom isso aí ou não tá? Tá ótimo. Viu? Tá bom demais. Viu? Tá um pouquinho quente. Ainda tá recém-perfeito. Ainda vale a pena vocês tentarem fazer aí, gente. Tchau, 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 gente. A CIDADE NO BRASIL